A calibragem do pneu é o maior responsável pelo consumo do seu carro, saiba porquê. Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado. Rapaziada, para falar a verdade, hoje eu estou no horário de almoço do trampo, hoje é domingão, tiramos o dia para gravar. E rapaziada, hoje eu estou trazendo um assunto para vocês muito importante, para você que usa o seu carro no dia a dia e está sofrendo com alto consumo de combustível. Cara, um dos fatores que pode causar isso é a calibragem do pneu, rapaziada. Esse aqui é meu pneu, eu estou usando o pneu 195 55 15, a roda minha 15. Cara, pintei ela de preto brilhante, cara, está um pouco sujo, mas ela está preto brilhante, black piano. Então, muito suja a roda, tem um monte de negócio colado, mas a roda está top. Então, eu estou usando o pneu 195 55 15. Cara, e a calibragem dele, rapaziada, por muitos de vocês que compram carro novo ou tem algum carro, cara, tem uma dica que fica na tampa do reservatório de combustível, que às vezes vocês nem sabem a calibragem correta do seu carro aí para você estar calibrando os seus pneus no posto. A hora que você chegar no posto e falar, nossa, agora eu não sei a calibragem do meu pneu. E rapaziada, tem esse segredo no seu carro na tampa do reservatório de combustível, que às vezes você nem sabe disso, que tem a calibragem correta que você deve colocar no seu carro com 5 pessoas, com 2 pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês veem aqui, rapaziada, aqui na tampa do combustível, vocês vão abrir, né? Abrindo a tampa de combustível, não liguem não que está um pouco sujo, tem que estar lavando isso aqui, mas aqui, rapaziada, o que importa é isso aqui. O meu carro é flex, né? Ele é gasolina e álcool. E aqui ele fala, rapaziada, a numeração do pneu, né? E a roda que você tem no seu carro e com determinadas pessoas qual que é a calibragem. Eu estou usando aqui, ó, aqui tem a versão do Polo que é 185-60-14. Como o meu é de fábrica, 195-55-15, cara, bem aqui, ó, tem a calibragem correta. Aqui, ó, com 2 pessoas, rapaziada, você vai colocar, aqui tem a marca do carro pela frente e traseira. Mano, então, ó, com 2 pessoas, eu ando praticamente sozinho, então a calibragem aqui está aqui falando que é 29, né? Na frente e 29 atrás. Agora, se você colocar lá 5 pessoas no carro, aí você vai calibrar o pneu na frente. 31 na frente e 37 na traseira. Por que 37 na traseira? Porque é onde as 3 pessoas vão ficar, né? Então vai pesar muito a traseira. Então a calibragem certa está marcado aqui, rapaziada, na tampa do reservatório do seu carro. Abre aí. Se você também não achar, rapaziada, a calibragem correta, não tiver nada escrito na sua tampa do reservatório, às vezes vocês acham no manual ou vocês pesquisando na internet ali a calibragem, o pneu que você está usando, a roda que você está usando, e lá te passa a informação correta, mano. Vamos saindo aí, então, né? Daquele jeitão. E, rapaziada, mano, vocês têm que levar muito em consideração a isso, né, velho? Que o pneu do seu carro aí, se tiver murcho, cara, ele aumenta muito o consumo do seu carro. Geralmente, rapaziada, sempre deixa na calibragem correta do seu carro, né? Como vocês podem ver ali, né, na tampa do reservatório de combustível, acho que muitos de vocês não sabiam, mas ali também tem a informação aí, né, da calibragem correta dos pneus do seu carro. Então, isso é muito importante, cara. E muitos não levam em consideração que o pneu murcho pode aumentar o consumo do seu carro. E isso aumenta muito, rapaziada, muito mesmo. Então, fique sempre atento aí na calibragem correta do seu pneu do seu carro. Para o seu dia a dia, porque isso daí pode aumentar o consumo. Tamo aí, velho, naquela... Tamo aí na janta do trampo. Tamo aí no almoço do trampo, né, velho? Então, estamos voltando já. A hora passa muito rápido, né? Então, para muitos que acham que eu sou boy, que eu sou não sei o quê, rapaziada, acho que muitos de vocês aí eu escuto falando direto aí. Ah, o gai é boy, o gai é não sei o quê. Não, rapaziada, a gente trampa aí com honestidade sempre, mano. Batalhando sempre aí, velho, cê é louco. E essa informação, muitos vão se perguntar, ah, mas por que você está trazendo esse tipo de informação para a gente que o consumo do carro pode aumentar pelo pneu? Rapaziada, como eu uso o meu carro no dia a dia, né? Uso bastante no dia a dia aí. Estou sempre gravando para vocês, sempre no corre com o polo no dia a dia para o trampo. Então, eu estou trazendo esse assunto porque, mano, eu já testei muito com o pneu múrgico, o pneu cheio, o consumo do meu carro e eu vi a grande diferença que faz nisso, mano. Cê é louco, rapaziada do céu. Diferença grande, hein, mano? Olha que topa aqui a visão. Se liga na visão. Cê é louco, mano. Aqui dá para ver a cidade inteira. Cê está maluco. Chave demais. Olha isso. Aqui é o ponto mais alto da minha seat. Né, mano? Aquele jeitão. Então, você tem que levar em consideração isso, velho. Que o pneu do seu carro pode aumentar o grande consumo aí do seu carro. Vamos por aqui. Olhando o retrovisor ali, você está vendo o carro? Não está. Pode aumentar muito o consumo do seu carro, velho. Às vezes você não leva em consideração, mas... Faz uma grande diferença o pneu do carro. E, rapaziada, mano, na entrada do vídeo, eu peço para vocês deixando o like, né, mano? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Todo dia está saindo vídeo aqui no canal. Estou tentando soltar todos os dias. Às vezes acaba atrasando um, dois dias aí. Né, mas a gente está sempre postando na luta aí para fazer o negócio dar certo cada vez mais. E cada vez mais está dando certo aí, graças a Deus. Estamos correndo muito atrás, né? E como você está ligado, meu caderninho do dia a dia segue ali com várias ideias. Então, se você tiver ideia, mano, para o canal aí, rapaziada, deixa nos comentários que eu vou estar vendo os comentários de vocês. Vou estar trazendo aí. Demorou? Então, vale muito a pena aí, mano. Você está fortalecendo aí. Deixando seu comentário, deixando aquela ideia para a gente trazer aqui para o canal, que é muito importante. Pego muita ideia de vocês, né? Para estar trazendo. Então, vale muito a pena, mano. Vocês deixarem aí nos comentários. Vocês que gostam de ver bastante ideia aqui no canal. Então, deixa aí, mano. Daquele jeito. E graças a Deus as coisas, a caminhada está dando certo de pouco em pouco. Tudo se ajeitando. Nossa, vou fixar a câmera ali no banco. Vou colocar... Vou fixar a câmera aqui no banco aqui. É, rapaziada. O vídeo vai ter duas posições de câmera diferentes. Eu erguei um pouquinho o vidro aqui para não fazer barulho. Vai ter duas posições de câmera. Então, vale muito a pena vocês verem. Mas, se vocês curtirem essas duas posições de câmera, vocês deixam nos comentários. Olha, que eu vou estar vendo a polícia. Ali atrás, os caras empinando de moto, velho. Isso é louco. Os homens colaram ali frente dos caras, mano. Porque tem um monte de caras empinando contra a mão, velho. Eu vi na contra mão, os caras quase batem de frente para o meu carro. Isso é louco. Imagina. Então, eu estou sempre... Depois que eu descobri isso aí, que a calibragem do pneu aumenta o consumo do carro, eu estou sempre mantendo aí a calibragem em dia, né? Para não ter problema nessa parte de consumo. Porque vocês sabem, né, mano? Hoje em dia, o máximo de economia que você tiver, que se fizer, que der certo, mano, você faz porque você está ligado, né, mano? Porque está logo cada vez subindo. Deu uma bela baixada, mas está subindo novamente. Então, deve ficar meio esperto, né, mano? Um dinheiro economizando aí na combustível é bom, né? Sempre bom. Nossa, eu não vejo a hora de estar rebaixando o meu carro, colocando a suspensão, trocando o pneu também, que vai ter que trocar o pneu. Olha o cachorro, mano. De pouco em pouco a gente vai fazer essas modificações, né, velho? A gente não é rico para fazer tudo de uma vez, então é de pouco em pouco. Tem um radar aqui, ó. Radarzinho. O que vai, eu vi, 50 no radar? Crisinha, eu vi, chamando. E vamos voltar para o trampo, né? Porque a gente não pode parar. Não pode correr, mano. Tem que trampar, não tem jeito. Domingão, bravo. Eu tenho que ter ficado em casa. Muitos que acham que eu sou boy, que eu sou não sei o quê. Muitos acham que, tipo, ah, o gato está lá na piscina, na casa dele. Está suavão. Ah, suavão. Estamos na guerra. E o trampo. Daquele jeito. Não para, velho. Não para. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando com Deus aí. Espero ter ajudado vocês. É uma dica que parece ser simples, mas faz totalmente a diferença. Então eu tive que trazer para vocês, porque eu soube disso. E ajudou muito no consumo do meu carro. Então tem que passar isso aí para vocês, mano. Então demorou, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Estamos quase batendo os 8 mil inscritos aí. Fortale-se demais. Compartilhe com seus amigos. Ajude. A gente não para, mano. De gravar. Curou, rapaziada. Cuidado por tudo. Vamos de coração. Buraqueira aqui, velho. Segura aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Então estamos juntos. É nóis. E fui, rapaziada. E foi, rapaziada. E foi, rapaziada. E foi, rapaziada. Tchau, tchau.